Eu, lamentavelmente, nesse momento não posso dar, porque ela não quer. Eu sinto muito, Pedro. Não, 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 doutor. O senhor não sente, então não tem por que mentir. O senhor entrou no jogo para seduzir a Amélia, e eu não estou reclamando. Afinal de contas, a Amélia é uma mulher livre. As coisas não são como você está pensando. Doutor, eu não vim julgá-lo, nem reclamar de nada. Então, por que você veio? A Fernanda e eu não soubemos nada da Amélia. Tudo bem, ela pode me esquecer, mas a Fernanda é filha dela. Quanto a mim, nós não estamos mais casados. Olha, seja claro, por favor, me explica. Doutor, o senhor sabe onde a Amélia está? Por favor, eu imploro, eu suplico como pai desesperado. Eu preciso dizer para minha filha aqui, a mãe dela está bem, nada mais. Onde a Amélia está, ela está bem? O senhor pode me dizer onde está a mãe da minha filha? Presta atenção, Pedro. Eu também sei reconhecer um homem apaixonado e preocupado, mas não tenho muito a dizer sobre a Amélia. Acredite... Doutor, doutor, acredite que eu estou desesperado. Por isso, eu estou aqui na sua frente, mesmo sabendo que está apaixonado pela minha ex-mulher, suplicando que me dê uma notícia dela. Eu entendo perfeitamente, mas se a Amélia não quer dizer onde ela está, acho que devemos respeitar essa decisão. Ah, essa maldita decisão que afeta todas as pessoas que a amam. Tá, eu não sou importante. Afinal de contas, já estamos divorciados. Nem sequer tenho o direito de perguntar por ela. Eu entendo isso. No entanto, você, Pedro, está aqui, à minha frente. É, eu estou na sua frente. Eu estou perguntando por ela, mas é pela minha filha. Porque ela também está preocupada com a mãe, mesmo não admitindo. Pedro, sinceramente, não somos ninguém para julgá-la. Ela precisa de tempo e é isso que ela quer. Tempo, tempo. Eu passei quase 20 anos dando tempo e espaço para ela e agora ela precisa de mais tempo e muito mais espaço. Olha, por enquanto, a única coisa que eu posso dizer é que ela está bem. Dentro do possível, é claro. Mas como dentro do possível? Algum problema? Eu acho que não preciso te dar muita explicação, Pedro. Amélia está numa cadeira de rodas e, claro que não tem a vida que sonhou. Além do mais, o pai não a ama. Amélia está na fazenda? Por favor, entenda. Não posso dizer onde ela está, mas dou minha palavra que ela está bem. Mas eu preciso saber, Pedro. Não, não. Você vai ter que se conformar com essa informação. É decisão da Amélia e temos que respeitar. Obrigado. Bom, e quanto ele pediu? Um milhão de dólares depositados em um banco no exterior. Ele está louco? De onde nós vamos tirar esse dinheiro sem que o seu pai fique sabendo? Viu? Por isso eu disse que temos um problema bem grande. E nós vamos ter que resolver. Não se preocupe. Eu vou me encarregar desse maldito detetive. Eu vou me encarregar desse maldito... Eu vou me encarregar esse lá. No final, eu não soube nada da Amélia. Não consigo acreditar que minha mãe tenha desaparecido assim. Eu não sei, filha. Acho que ela não quer saber de nós. É como se tivesse sido engolida pela terra. O que foi? Tá rindo de quê? Não é nada, é uma bobagem, pai. Eu imaginei a terra engolindo a minha mãe e cuspindo ela na China. O que foi? Não dizem que quando se cava um poço bem fundo vai dar na China? Ai, filha. Por mais que tente, não consegue esconder a dor que sente por não estar perto da mãe. Por pior que eu esteja por dentro, eu tenho que fazer o impossível para alegrar os dias dele. Você tá estranha, mãe. Eu não sei. Música